Mãe 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 É com que rença, é com que balinada É com que sementem, é com que balinada Para o meu cobrador, não tem nada Não, 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 não Nem jeito, nem carinho, que bom beijinho Nem sorriso com abraços fortes Não, 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 não Estadio é parto de romance, com quem tem atenção Tem com marapito riso, pão busca que solução Cá na patinha, com só na pedra, com quem tem esperança Todo dia, minha nega, se amigo, se a falinha Passa em jura, juro pra caraça, nem em love, quem tem nem paz Me de cabeça na coba, agora sem perder o caminho Cabe sabura de querença, nem mundo sem carinho Nem seu pedido, cuça de baça, o terror e catadão Cabe sabura de querença, o gancho, a nerva, a cansa Pipe riso com o micang, cata top de mão de galo Toca o ujo, esta fungo ali Ali cuza jumbulim, cata oja de lupa ninta Fica só na jumbulim É buquerença, cabalinada É casamento, cabalinada Humiti chala, pinda no romance Não, 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 não Nem jeito, nem carinho, que bom beijinho Nem sorriso com abraços fortes Não, 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 não Se Canadá não se parar Em Bedi não está nem incomoda Cada quem nasce parada Não, 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 não Não ganho mata minha cabeça Trai de love com a minha steam Pabe a tudo o que pedindo E a luta para andar na hora Cabe que motivo do bata faço um gajo e chora Ninguém quer profeta Mas eu tenho defeito Cota da mau efeito Eu tenho que ter jeito Vam meter na prisão Coitinho de jab invisível Por enquanto boca muro Nem mundo todo impossível Amor pude cedo Surdo Mudo Marromélio paba nunca ganha cedo Dudo Baby Amiga pateta Boca pude montan tipo bicicleta Djubi Mfala rumabumaletas É buquerença, cabalinada É casamento, cabalinada Humiti chala, pinda no romance Não, 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 não Nem jeito, bocado nem Nem carinho, que bom beijinho Nem sorriso com abraço forte Não, 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 não Se Canadá não se parar É medo e não está nem incomoda Cada que nasce parada Não, 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 não Se Canadá não se parar É medo e não está nem incomoda Cada que nasce parada Não, 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 não